Vamos conversar também no Papo de Curral com o vice-prefeito Dalênio Augusto, ele que é um apoiador da área da agricultura, porque ele também é formado na área, é especialista na área, tem sido um baluarte na agricultura, na pecuária, na carnicicultura também do município de São João, e é um dos idealizadores, juntamente com o prefeito Raimundo César, desse evento que está movimentando na sua segunda edição o município de São João. Dalênio Augusto, é um prazer, podemos ver na sua alegria duas coisas. Ao mesmo tempo, uma mistura de um cansaço por tanto trabalho antes de um evento, mas também a alegria de ver um momento como esse tão importante. E fale sobre tudo o que está acontecendo no Papo de Curral, uma conversa para lá de boa, aqui do município de São João. Boa tarde, Charles, a todos que nos acompanham, a todos que estão aqui nesse momento. O Papo de Curral, como você mesmo falou, é um cansaço misturado com alegria, mas dentro do contexto do que a gestão credo, do que o prefeito Raimundo César pede, nós conseguimos realizar a segunda edição desse evento, onde iniciou-se esse projeto um ano atrás, dentro das festividades dos 66 anos de emancipação política do nosso município. E como você está vendo aqui a interação das pessoas, as palestras técnicas rolando, o público acompanhando ali as palestras, as pessoas se confaternizando. Então, assim, fico muito feliz. Nós estamos mais ou menos na metade da programação, mas já dá para se ver pela movimentação, pela alegria das pessoas. Então, tem sido bom essa conversa, esse Papo de Curral. O que foi que levou, o que foi que motivou, como surgiu essa ideia, eu conversava com o Raimundo César também, da Lênio, de fazer o Papo de Curral? Quais são as necessidades que vocês viram para dizer assim, olha, vamos fazer esse tipo de evento que pode dar uma evolução? E os resultados foram bons? Richard, nós somos um município muito, digamos assim, ruralista, né? Onde nós temos várias cadeias produtivas, embora as umas mais com déficit, outras maiores, como hoje a seção do Camarão. E o que nós precisamos, dentro de um projeto de gestão, precisamos também dar uma resposta ou uma movimentação no que diz respeito ao nosso amigo produtor rural. Então, ano passado ainda, nós volamos a festa do município e pela experiência minha de contatos, de visitar eventos, de estar sempre buscando conhecimento, de estar sempre visitando eventos em propriedades. Então, como o município de São João já foi um importante produtor na Bacia Leiteira, hoje nós produzimos o boi também, criação extensiva, dado para o corte, mas também temos a Bacia Leiteira produzindo. Nós já fomos à terra da banana, hoje voltamos também a ser a terra da banana, porque nós produzimos banana de mesa, certo? O que é a banana de mesa? É a banana Pacovan, a banana Maçã, e a banana da indústria é a banana Casca Verde, a banana que é aproveitada mais para a indústria. Sim, sim. A banana de mesa é mais para o consumo humano. Sim. Prata, prato catarela. E identificando o perfil dos produtores, visitando a zona rural, e eu também como extensionista, que fui e sou, me considero extensionista, eu identifiquei que muitos produtores de São João Jaguaribe, ele tem duas ou três atividades na mesma propriedade, que se caracterizam a agricultura, ou a pecuária, ou a caça de cultura familiar. Muitas vezes tem as três atividades? As três atividades. Então, veio a ideia, o papo de curral. Nós precisávamos, eu iniciei um programa de inseminação, iniciei um programa de sanidade animal, então, tudo da pecuária, a gente precisava movimentar esse público, e veio a ideia de formularmos o papo de curral, falando que surgiu a ideia. E por que papo de curral? Eu sou um menino do interior, para cumprir meus pais, meus avós, você provavelmente será do interior também. E eu via muito aquela cena, chego, me emociono, via muito aquela cena de primos, amigos, sentarem numa roda, no dito terreiro da casa, da propriedade, com a agricultura, e falar sobre o pecuário, e falar sobre o inverno, e falar sobre como vai ser o queijo. Quantos litros de leite deu a vaca do vizinho. Então, veio a ideia, o papo de curral. Que muitas vezes, nós estamos no curral trabalhando, nós estamos conversando. Então, assim, teve uma inspiração divina, no que diz respeito à inspiração das antigas rodas de conversas, dos produtores. São João é uma cidade que, por muitos anos, 60% da população vivia na zona rural, hoje já se inverteu. Na zona rural, nós já temos as produtividades, nos setores produtivos, mas muitos já moram na sede. Mas, assim, então, veio essa inspiração desse momento, do perfil de produtor que nós temos, da tradição que esses produtores tinham, desde os seus pais, seus avós, e a gente buscou essa essência e tentou inovar, como a proposta da gestão é inovar sempre. Tentamos inovar, trazendo aqui discussões técnicas, trazendo aqui interação entre as pessoas, entre os amigos e entre os produtores. A troca de experiência, o contato, isso eu acho que é importante. O prefeito Raimundo César cita muito isso, que nós precisamos interagir. Tanto é que a gestão, que você vê, nós sempre vamos para cima da população, nós interagimos muito. É verdade. Dalênio, no ano passado, que foi a primeira edição, esse ano a segunda edição, os resultados, porque está tendo todo um acompanhamento. Nós sabemos que tem situações num projeto como esse que ela pode ser a longo prazo, a médio e longo prazo, mas tem alguns que são mais fora da curva que a curto prazo já faz a coisa acontecer. Tem algumas pessoas. Esse projeto, ele já tem resultados que possam ser mostrados? Esse acompanhamento, todo esse conjunto de ações da gestão, já tem resultados para ser mostrados? Eu diria que sim. Dentro desse ano, nós já estamos comendo os resultados. o papo de curral, ele também serve para celebrar os bons resultados. Como eu falei, eu tenho um programa de exterminação artificial onde eu já tenho bezerros, vários bezerros nascidos, certo? Onde eu estou melhorando geneticamente, de forma gratuita, através de parcerias com a Conafé. Então isso aí vem a médio e longo prazo, né? O resultado. Eu já tenho uns 60 bezerros, 70 bezerros. Que já nasceram? Que já nasceram. Foi quase a curto prazo aí. Então talvez próximo ano, as bezerras já vão entrar num período que possa ser também incendinada. Já vem uma qualidade melhor. A qualidade melhor. A gente já entra em princípios do melhoramento genético, melhorar geneticamente, buscando onde eu quero chegar, se é o boi para a Conafé, ou se é a vaca leiteira, dentro da perspectiva de saúde, de saúde, de sanidade e de produção. São parómetros de décadas. E nós já conseguimos evoluir. Dentro da agricultura, nós conseguimos evoluir o quê? Não é um curral, mas é um programa também voltado para a agricultura. Nós formulamos um projeto piloto, através da parceria com o Senar, uma turma de Atecna. A ciência técnica e gerenciamento na fruticultura. São João foi muito forte na fruticultura. Nós conseguimos, entre os pequenos fruticultores, que produzem banana e limão. E nós temos um técnico que está acompanhando mensalmente tanto a parte técnica quanto também a parte gerencial. Quer dizer, eu estou contribuindo para que o produtor possa otimizar seu negócio, possa organizar suas finanças. E não é fácil, porque isso aí entra em uma quebra de paradigmas muito grande. Eu, um técnico, tenho a credibilidade de eu entrar nas finanças do produtor e ele confiar. Então, isso aí é algo que a gente já conseguiu evoluir. Mentalmente, como o próprio prefeito fala, os sãs romanos precisam... Quebra até aquela cultura que quando você recebe, eu estava vendo ali um produtor dizendo como é que pode um menino desse vai ensinar a saber o que eu... Sabe mais do que eu que já sei assim. Ele criou essa... Ele tinha essa mentalidade, mas abriu a mente. Mas o cara que é consumista, ele traz na sua essência a educação e a cultura também e de saber lidar com a cultura e a educação... Com essas objeções também, com essas situações. Outro fator que nós conseguimos evoluir. O Banco Nordeste está aí. Qual o primeiro critério que o Banco Nordeste pede para financiar um pequeno agricultor ou um agricultor? Qual é, dala? A CAF. Hoje, o município de São João Jaguari, me orgulho muito disso. O técnico está aqui presente. Nós emitimos CAF para os produtores de São João Jaguari, pela Secretaria de Agricultura. A Secretaria Municipal de Agricultura de São João Jaguari da Emito CAF, que é o primeiro documento que o Banco pede é a identidade, é o credenciamento do produtor rural para ter acesso ao crédito e para ter acesso a todas as políticas públicas existentes. Então, quer dizer, nós conseguimos avançar também. Embora um trabalho de cérebro, ciencioso, eu costumo sempre dizer isso. Nós conseguimos avançar também. O município também avançou. E isso é uma conquista. Isso é mais uma conquista. Porque muitas vezes você precisa buscar recursos e se não estiver totalmente organizado, não se consegue. Exatamente. Assim, eu tenho meus parceiros com a MAPES, eu não, o município tem seus parceiros. A FAEC, a Federação da Agricultura. no SENAR, mas o município criou sua identidade, sua independência, digamos assim, de emitir carros, cadastro da Agricultura Familiar. Isso é importante, isso dá dignidade ao povo próprio. Quais são os próximos passos para o futuro, pensando na área da carne e agricultura, pensando na área da agricultura, da pecuária, da fruticultura para o município de São João? O Gilardo, eu acho que nós temos muitas ideias. Eu passei um período coordenando a secretaria, na minha ação de vice-prefeito. Hoje estou, por conta do período eleitoral, a gente está só na ação como vice-prefeito, de fato, os técnicos estão lá conduzindo. Mas dentro da classe cultura, que é uma das perspectivas maiores que nós temos, nós temos muitas coisas a crescer, a evoluir. Nós temos aí, com o próprio Raimundo Cinta, nós brigamos por esse beneficiamento de camarão, nós estamos lutando todos os dias. Raimundo César, inclusive eu conversava no beneficiamento de camarão e a indústria que viria, que está para vir, está sendo articulado. Eu conversava com o Raimundo César, o Raimundo César fez um trabalho bem integrado. Você veja, a gente estava falando sobre fruticultura, agricultura, pecuária, carnicicultura, no esporte, no lazer, na infraestrutura, na educação, no social, na saúde, e ele dizia que o que está faltando hoje o som dele é justamente uma indústria, uma estrutura que possa gerar emprego e renda. Exatamente, eu acredito assim, que o cara visionado que é o Raimundo César, ele entende que o próprio município tem que aproveitar as suas potencialidades, as suas atividades primárias, que no caso é o camarão que nós temos, e conseguir fomentar, potencializar através da indústria e consequentemente eu vou gerar muito renda, emprego, e gero muitas outras atividades sim, é uma cadeia, é uma cadeia, vem a questão da assistência técnica, eu vou ter que contratar mais técnico, vem a questão gerencial, o próprio comércio ele se mobiliza para subir, a gastronomia está aí, tanto é que nós estamos tendo uma oficina gastronômica voltada para a culinária do camarão, já para provocar isso na mentalidade das pessoas que é importante a gente também explorar esse bem que nós temos, nós seremos se Deus quiser a terra do camarão, não tenho dúvida disso, mas nós também precisamos explorar mais isso, nas suas potencialidades como um todo. É verdade, Dalênio, eu quero te agradecer, a gente vê aqui as imagens que estão sendo mostradas, como está bonito o município de São João no que diz respeito ao Papo de Curral, uma conversa para lá de boa e nessa conversa para lá de boa que nós tivemos eu quero te agradecer, meu querido, fique à vontade para levar a sua mensagem. eu costumo dizer, faço questão de citar aqui que eu tenho muito orgulho de estar participando desse momento, tenho muito orgulho de estar participando dessa gestão liderada pelo prefeito Raimundo César, de estar inserido nesse contexto. Como o próprio Raimundo cita, nós tivemos dificuldades, tivemos, mas graças a Deus Deus está nos dando saúde, discernimento, força de vontade e muita, força de vontade para trabalhar para ver realmente esse São João aqui como merece, um São João desenvolvido, tanto mentalmente como economicamente, mas que nós possamos realmente, cadê a nossa frase? Nós possamos realmente viver a cidade do sonho e a realidade, com certeza. Muito obrigado. Mostra aí a frase, Darlan, para a gente finalizar, olha, São João do Jaguaribe, 66 anos, viver a cidade do sonho à realidade. É o que nós buscamos e vamos conquistar. É, já estamos no processo, né? Já estamos no processo. Foi essa conversa com o vice-prefeito Darlene Augusto aqui no Papo de Curral na Rádio TV Educadora.